Esta vai para ti cadas perdido, alguns te encontrarás, ou se, se, se Abana a cabeça, deixa o par atrás a imunicidão que te estressa A vida é uma sentença ditada pelo domínio juiz Então erga-te e seja feliz, erga-te e seja feliz Abana a cabeça, deixa o par atrás a imunicidão que te estressa A vida é uma sentença ditada pelo domínio juiz Então erga-te e seja feliz, sem limite seja feliz Quando o bolso está vazio, as lágrimas são um rio Quando sentes estar a dar o teu último assobio Quando é término do mês e a perna dozinho lhe Diz-me o que fazes tu, 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 quando o caos é vivo ou real Quando a dor do momento parece eterna, fatal Quando o venta volta arrasta, quando o temporal devasta Quando o caos casta, vida madrasta, pura e nefasta Pois nada mais te surpreende, o stress e o caos são teus Modes vivendo quando a vida é um cássere Tu só fazes o que deves não fazer Quando os amigos escasseiam inimigos te rodeiam pelo bolso Eles te amam pelo bolso te rodeiam Puposim da frustração sozinho na multidão Quando veste tu perdido neste paraíso falso então Abana a cabeça, deixa o par atrás a imunicidão que te estressa A vida é uma ciência ditada pelo divino juiz Então erga-te e seja feliz Erga-te e seja feliz Abana a cabeça, deixa o par atrás a imunicidão que te estressa A vida é uma ciência ditada pelo divino juiz Então erga-te e seja feliz Erga-te e seja feliz É o que o velho ditado diz É o que o velho ditado diz Vem em frente, siga bando rirantes Torça os carris Mesmo quando tudo for complexo a vida te der rasteiras Nada mais te anexo ou frustração for além fronteiras É uma maré de azar Vinda aos bocados, seis centenas Vinda aos milhares Quando, quando estressa a tua música Os bíblos chamam no dia a arte de malviver O teu bom nosso de cada dia É o instinto que te domina Não a luz que te ilumina Veste viciada, pródiga, ainda menina Veste aliciada, pela canabisa ou nicotina Tu deixas que o inimigo te vence O pior a condensa O contrário te convença As ares fazem-se a doença São fúrias de vulcões Lá tu perdes a crença Leva-me senhor e dita a sentença Quando estás farto de viver Ou melhor de sobreviver Diz-me o que fazes tu Tu fazes o que faço eu Quando estou farto de tudo isto Aí é que eu persisto 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 Por isso abano a cabeça Deixo para trás a imensidão que me estressa A vida é uma sentença Ditada pelo tribino juiz Então ergo-me, estou feliz Ergo-me e vou, vou além O velho tratado diz Sempre hoje então tá-se bem Não desculpe os escarris Mas digo-te Quando os pobres sobrevêm Não há Hasta mañana Né hasta luego É o término de dias de paz e sossego O posse te manda embora A dama te dá um fora Quando o doctor te confirma a regra E vê senhora por um três Mas o professor quer os pagues agora Anima-te um quarto de hora Corrupção nos deteriora Quando, quando, quando o céu em te desapa Oh, mundo, o mundo para ti acaba E persiste o mesmo ponto de situação Tchaburani Que dias melhores virão Deixa vir o que vier Deixa vir o que vier Faça o caos o que fizer Fizer Permaneça a maneira mais forte Forte Fala Então Erga-te Não queira Abanar a cabeça Deixa o par de suas irmãs E não me destressar A vida é uma simência Deitada Pelo o do vinho Juiz Então Erga-te e seja feliz Abanar a cabeça Deixa o par de suas irmãs E não me destressar A vida é uma simência Deitada Pelo o do vinho Juiz Então Erga-te e seja feliz Sem limite Seja feliz Abanar a cabeça Bem feliz Quero viver a minha vida Eu quero ser feliz Faço o que eu fizer e roubo Dico um pouco de série Cane e bambou Eu sou o que eu é feliz Chabana na cabeça Põe sem bicho Quero viver a minha vida Eu quero ser feliz Faço o que eu fizer e roubo Eu sou o que eu fizer e cbc 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 Eu sou o que eu fizer e cbc